Muito boa tarde a todos, estamos a poucas horas do início da Romaria de noite e de dia, Feiras Novas 2024. Estou naturalmente aqui para fazer um convite a todos aqueles que queiram vir a Ponte Lima para participarem ativamente e participarem de uma forma segura, de uma forma contente naquilo que são as festas do Conselho de Ponte Lima. Naturalmente que está tudo pronto para iniciarmos esta Romaria, um trabalho árduo ao longo do ano onde foram envolvidas muitas pessoas e para que de alguma forma não deixe ninguém de fora deste agradecimento agradeço a todos os limianos, a todas as juntas de freguesia, a todos os agentes das forças de segurança, das forças de socorro que vão fazer com que estas festas decorram da melhor forma possível. O programa é rico, o programa é diverso, aquilo que naturalmente as Feiras Novas já nos habituaram e aproveitem ao máximo aquilo que nós temos para vos oferecer ao longo destes dias de 4 a 9 de setembro e aproveitem também já agora tudo aquilo que Ponte Lima também tem para vos oferecer. Para terminar, venham a Ponte Lima e às Feiras Novas, divirtam-se e sejam felizes. Para terminar, venham a Ponte Lima e à Ponte Lima. Ponte Lima e às Feiras Novas, divirtam-se e sejam felizes.